Com 35% dos votos na primeira volta, Norbert Offer, o candidato do FPO, é dado como largamente favorito na segunda volta das presidenciais da Áustria, que decorre este domingo. Se for eleito, para além de se tornar o primeiro presidente da extrema-direita na União Europeia, acaba com uma bipolarização de décadas da política austríaca. O país tem alternado poder entre os social-democratas do SPO, de esquerda, e o Partido Popular, OVP de centro-direita. Ao longo de toda a campanha, Offer não tem deixado de repetir que utilizará todos os poderes que lhe confere o cargo de presidente, o que significa que poderá mesmo demitir o governo, uma prerrogativa constitucional do presidente, que os anteriores chefes de Estado sempre optaram por não utilizar. Se o governo decidir que deve aumentar os impostos, ou se exceder as quotas para os refugiados, ou ainda se não conseguir resolver o problema do desemprego no prazo de um ano, ele anunciou que isso seriam razões para admitir o governo. E pode fazê-lo. Claro que haverá protestos, manifestações, o que quer que seja, mas são os seus poderes constitucionais, refere o analista Hans Roscher. O homem que tenta impedir Offer de chegar à presidência é Alexander Van der Bellen, antigo líder ecologista, mas candidato independente nesta eleição, que obteve pouco mais de 21% dos votos na primeira volta, mas que se aproxima nas sondagens agora do candidato da extrema-direita. O analista Hans Roscher acredita, no entanto, que Offer tem argumentos para convencer um largo espectro de eleitoras. Os votantes do Partido da Liberdade não são todos nazis, são votantes de protesto. Estão fartos da coligação que governa, cujos resultados são uma desilusão. Em primeiro, o desemprego, o aumento dos preços, a inflação e o fluxo de refugiados, que estragou tudo. Mas Van der Bellen, o professor de economia de 72 anos, que se autodenomina o refugiadito por ter nascido numa família obrigada a fugir da Rússia em 1917, espera conseguir unir e mobilizar todos os austríacos que não desejam um presidente de extrema-direita. Este é o Hofburg, a residência tradicional dos imperadores da família Habsburgo e agora a residência do Presidente da República. A escolha do candidato que vai passar a residir aqui será uma mensagem muito importante para a Europa. Bárt Fai Gergely, Euronews, Bécs, Áusztria.